Nos dias 28 e 29 de junho, em Bonfim, no estado de Roraima, o 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva abateu dois aeromodelos não tripulados, durante a Operação Takutu, como parte do exercício de certificação da Força de Prontidão da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, utilizando um aeromodelo não tripulado, para simular uma incursão hostil, o Exército realizou disparo de míssil da artilharia antiaérea, abatendo com sucesso o inimigo aéreo simulado. Durante o exercício, foram utilizados o míssil portátil Igla-S e míssil telecomandado RBS-70, realizando todas as fases da certificação.